Sr. Presidente, uma dessas impugnações, o motivo pelo qual eu apresentei salta aos olhos, é que há, no texto do projeto de conversão, existe uma menção, a revogação de alguns dispositivos, de leis, e esta menção, esta revogação, é desnecessária, uma vez que o artigo que exigia esta revogação foi excluído na Câmara. Então, ela perde o objeto. O outro, Sr. Presidente, é relativo a medidas que nada tem a ver com a matéria original. A matéria original, aliás, é múltipla. O próprio governo deveria adotar uma disciplina na elaboração dessas medidas provisórias, de modo a não misturar matérias díspares, como essas que estão aqui elencadas na medida provisória 687. Mas, infelizmente, o relatório acaba por acolher emendas que nada tem a ver com a medida. Eles tratam de tradução de documentos escritos em outros idiomas e de medidas que aperfeiçoariam, medidas, aliás, meritórias, o processo de investigação da defesa comercial no caso de falsa declaração de origem. São medidas meritórias, mas eu penso que nós devemos adotar um critério e não nos afastarmos dele. Porque, hoje, a medida é meritória. Amanhã, nem tanto. Às vezes, você tem, no mesmo conjunto de jabutis, algumas que são amplamente acatadas pelo plenário e outras muito contraditórias e que acabam sendo aprovadas de cambulhada, como foi o caso, aliás, da última medida provisória que aprovamos com o jabutis, que faz com que aprovamos de tal forma que o Senado acabou sendo responsável pela ampliação abusiva, mediante emenda parlamentar, da proposta original do governo. A proposta original do governo pretendia o regime de contratação diferenciada para obras da segurança pública e foi acolhida uma emenda aprovada pelo Senado, contra, aliás, o meu voto e o voto da nossa bancada, que estendeu este regime para todas as obras de infraestrutura. O jabutis. Onde que eu penso que, uma vez fixado um critério, nós devemos ser rígidos na sua observância, para evitar exatamente decisões casuístas.